Uma pessoa que só bebe quando tem dinheiro é alcoolista? Patrícia, isso é pouca informação para dizer, teria que avaliar muito mais coisas, mas é um forte indício sim. Por que uma pessoa que só bebe quando tem dinheiro talvez seja alcoolista? Porque perceba, essa pessoa, quando ela pega dinheiro, ela tem a oportunidade de beber com aquele dinheiro. Ela encosta no dinheiro e já gasta com bebida. Então, grandes são as chances de que quando ela pega dinheiro, ela tem inclusive fissura para beber, que é um dos sintomas do alcoolismo. Um desejo intenso e uma impulsividade muito grande para beber. Porque é muito doido uma coisa que acontece. Para a gente ter um comportamento problema como o alcoolismo, olha só como é que funciona. O nosso cérebro dispara dopamina, que é um hormônio ligado à motivação. Certo? Como é que funciona isso? A gente, quando se depara com a ideia ou com a possibilidade de mudar uma... Desculpa que eu me distraí aqui. Quando a gente se depara com a possibilidade de tomar um comportamento que a gente enxerga como prazeroso, o nosso cérebro libera uma descarga de dopamina para que a gente se motive para fazer aquilo. Então, a gente só tende a fazer aquilo que soa, que parece vantajoso. O que isso tem a ver com o dinheiro, Vitor? Calma. Quando a pessoa tem alcoolismo, ela muitas vezes associa outras coisas que vão levar ela a beber. Tipo assim, ela passa na frente do bar. Aquilo dá vontade de beber muito grande. Porque o cérebro dela descarrega muita dopamina. Muitas vezes, essa pessoa, Patrícia, que quando pega o dinheiro já sai beber, é porque o cérebro dela está tão condicionado que ele descarrega uma grande carga de dopamina que leva ela a se mexer na área negroestriatal, para ela se movimentar, na área mesolímbica, para ela ter uma perspectiva, uma expectativa boa de que aquilo vai ser bom, por mais que seja horrível. Porque naquele momento, a parte que julga o futuro fica mais fraca. O alcoolismo tem a ver com isso. E aí ele faz o quê? Ele, quando pega o dinheiro, descarrega a dopamina muito forte, ele vai lá e bebe. É difícil controlar isso. Quando ele pega o dinheiro. Está entendendo? É isso que a gente chama de gatilho. Então, as chances da pessoa que, quando pega o dinheiro, sai beber de cara, de ter alcoolismo, são muito grandes. Está entendendo?